Mais uma etapa dos trabalhos desenvolvidos pelo programa Arboretum, que tem como compromisso a conservação, restauração e valorização da Mata Atlântica e de sua diversidade, especialmente a diversidade arbórea, por meio da construção e difusão do conhecimento. Justamente esses dois, esses últimos, foram os objetivos da reunião que nós acompanhamos. Multiplicar as informações. A cada dois anos, o programa Arboretum, em parceria com órgãos como o Ministério Público e Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia, realiza o encontro interinstitucional de conservação, restauração e economia florestal. Essa é a terceira edição do evento, que sempre procura trazer nomes importantes da área. Segundo o promotor regional ambiental, um dos objetivos principais do programa Arboretum é difundir conhecimento. Não basta produzir conhecimento apenas para o programa. Há a intenção de que todos sejam qualificados, estudantes, profissionais da área. Então, o programa Arboretum, junto com os parceiros, já pela terceira vez, promove o terceiro encontro interinstitucional de conservação, restauração e economia florestal, trazendo especialistas dessas áreas, para que todos tenham o conhecimento mais atual dessas matérias e possam discutir os assuntos com esses palestrantes. Alunos que têm interesse na área e até mesmo profissionais já formados, participaram para dialogar com especialistas sobre alternativas e ferramentas de conservação, restauração e economia para o desenvolvimento florestal. O professor da UESC e pesquisador da CEPAC, Dan Lobão, falou sobre maneiras de produzir e, ao mesmo tempo, conservar, um dos maiores desafios para quem é da área. É preciso que a gente saia desses modelos extrativistas e predatórios, saia das monoculturas extensivas e trabalhe de uma forma consociada com os recursos naturais e recursos florestais. Foi o que a região Cacaueira da Bahia fez há 260 anos, mostrando que é possível viver harmonicamente a produção e a conservação no mesmo espaço. Outros temas abordados no evento foram as estratégias de conservação de espécies florestais nativas, a silvicultura para fins econômicos, a recomposição da reserva legal e os programas de regularização ambiental nos imóveis rurais. O pesquisador Rui Rocha conversou com os presentes sobre como conservar e restaurar as florestas do sul da Bahia no século XXI. Ele ressalta que ainda é possível, mas não podemos perder mais tempo. A gente sabe que tem que conservar, mas o que a gente tem hoje é insuficiente para garantir a própria vida humana. Ou seja, nós estamos numa área, num bioma Mata Atlântica que sustenta e que mantém mais de 60% da população brasileira. A gente tem 140 milhões de brasileiros vivendo na área da Mata Atlântica. E isso requer água, alimentos, a paisagem, o clima. Abastecimento de água, por exemplo, é uma das coisas mais sensíveis quando a gente está falando de floresta e do futuro da floresta. Então, recuperar a Mata Atlântica não é uma coisa simples. É uma floresta complexa que já perdeu muito da sua biodiversidade. Então, a gente precisa, inclusive, estudar melhor a produção de sementes, o processo de sucessão ecológica, para que essa floresta, de fato, amplie a sua área, hoje que está em torno de 7%, para algo em torno de 30% nas próximas décadas. A região do extremo sul da Bahia era uma área de Mata Atlântica com densidade alta de florestas. No século XX, o desmatamento foi grande. Por isso, atualmente, diversos órgãos tentam estudar maneiras de conseguir restaurar, pelo menos parcialmente, esse bioma. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia tem apoiado não apenas o arboreto, mas outras iniciativas em todo o Estado. A gente tem feito esse apoio, também tem alguns projetos na parte de revitalização de bacias, que estão fazendo a restauração em agricultores familiares, em áreas protegidas por lei, sejam áreas de preservação permanente, nascentes e mataciliares, também em áreas de reserva legal, apoiando esses agricultores no fomento à restauração florestal.